Olha só, gente, imagina só o susto de você descobrir que você tem 10 mil reais a receber de restituição do imposto de renda. Ai, que alegria! Que alegria! Ah, meu Deus! O leão vai devolver, ao invés de morder, o leão vai devolver. Que bênção! 10 mil reais é um valor, né? Significativo. Por sinal, é um valor muito acima do que estava previsto aí pra essa pessoa receber. Mas daí, gente, quando a esmola é demais, você sabe como é que é. O santo desconfia. Deve ter coisa errada por aí. Não é que golpistas roubaram os dados dessa vítima aqui e aí fizeram uma correção na declaração e alteraram a conta corrente que ia receber o valor da restituição do imposto de renda? Que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, você que já declara aí o imposto de renda, fique de olho, sacode. Coisa super estranha. Dona Maria Helena fez a declaração do imposto de renda como todo mundo. E na semana passada, entrou no site da Receita Federal pra verificar a restituição do imposto que ela sempre recebe. Só que desta vez, pela primeira vez, ela viu que havia caído na malha fina. Aí eu tentei ver o que era que estava acontecendo e aí descobri que tinha uma restituição num valor alto, quase 10 mil reais. E eu estranhei porque eu não recebo isso, eu recebo pouco de restituição. O site da Receita informava que ela tinha uma despesa de laboratório no valor de 40 mil reais. Eu só vou explicar pra você agora rapidinho como que o golpista agiu. Trata-se de uma declaração retificadora. O que é isso? É até essa declaração aqui, ó. Uma declaração retificadora. O que aconteceu? Alguém entrou no site da Receita Federal com os dados da Dona Maria Helena e retificou. Ou seja, fez uma retificação, uma alteração, como se estivesse lá modificando alguma coisa pra declarar a mais. Só que essa pessoa entrou com os dados da Dona Maria Helena. Como que esse bandido, essa pessoa, esse golpista conseguiu esses dados? Essa é a grande pergunta, né Maria? Porque a pessoa conseguiu informações sigilosas, que pertencem só a você, entrou lá e alterou numa boa. Sim. É a pergunta de milhão, né? É a pergunta de milhão. Mas eu acredito que por eu ser funcionária federal, eu tenho os dados no portal da transparência. Então, assim, talvez isso tenha facilitado o acesso às minhas informações, né? É o golpe do imposto de renda. E até provar por A mais B que focinho de porco não é tomada, é muita dor de cabeça. Hoje é muito comum nessas fraudes, então tem que ficar bem alerta, né? Igual o caso da Maria Helena, né? O caso da Maria Helena, ela está certíssima, tem que procurar mesmo um especialista, um contador. Ela está no caminho correto de procurar, provar que não é ela que fez essa declaração, que foi constatar que era uma fraude, mas é um tempo de recurso administrativo da Receita Federal e até mesmo um BO, né? De registrar um boletim de ocorrência para comprovar que não foi ela que fez, mas demanda um tempo ali para ser analisado. Dona Maria Helena fez um boletim de ocorrência na delegacia do idoso e está aguardando as investigações da Polícia Civil. Resolvi procurar a Receita para poder esclarecer e receber orientação de como fazer com relação a isso. Até porque o valor que seria depositado não seria na minha conta, seria numa conta que eu desconheço. Eles nos orientaram a preencher um formulário de não reconhecimento daquela declaração, né? Então eu preenchi e aí agora estou no aguardo, né? Para ver o que vai poder ser feito, né? Bicho, mas que perereco doido, hein? Que confusão essa senhora acabou se envolvendo diante dessa situação. Ó, fica de olho aí no seu imposto de renda, hein? Você que já declarou, tem valor alto aí a declarar, tá? Fique atento igual essa senhora aí, cadê ela? Coloca aí a imagem, essa senhora ficou atenta, ficou esperta pra caramba na declaração do imposto de renda dela e fitou lá que tinha coisa declarada que ela não tinha colocado lá no imposto dela, né? Ia receber um valor bem alto do que ela estava acostumada a receber por conta ali dos gastos que ela declarava e agora ela está passando por essa situação complicada de ter que se explicar que ela não é ela, que ela não declarou, que ela declarou foi a outra. Bicho, é um negócio de doido esse negócio de dados que a gente está vendo por aí, né? Tem que ficar muito esperto com essa questão de dados. Está certo que ela é funcionária federal, né? E o fato dos dados dela e de tantas pessoas aí, funcionárias públicas, estarem no site da Transparência pode facilitar realmente a vida dos nossos criminosos, mas que ela possa resolver isso o quanto antes. Obrigado ao nosso Luciano por essa reportagem de prestação de serviço e de alerta pra você que nos acompanha.